Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei... Minha valor se me nunca vende, e na namca tá vendido Mesmo nunca tem nobody, não quer ter cima a mim, baby O minha mãe bufi de badio, e tá sofrido, eu invejo Interessa pai, aiô, ou é Deus com o fadão onde, ô O minha mãe, aiô, não vou deixar o fadão e viver Comedi, comedi, para a sua janela hora Nem comedi, comedi não com cara e com fé Não comedi, nunca namestice, eu não é Vificino, baby, no Meca bom, meca bom, 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 meca bom Maca si, gajo é bom, bom, bom Já foi diga, caraca, ele é bom, bom, bom O minha mãe, gajo é mal, ninguém é bom, bom, bom Check it out Quem quiser fazer como eu, tem que se lembrar disso Suca que quer abangar com o meu, não é bom verso Ó que me, ó que me encanta Ó que me, ó que me escrevi Ó que me, ó que me repa Não tem que, não tem que matar Ó que me, ó que me encanta Ó que me, ó que me escrevi Ó que me, ó que me repa Não tem que, não tem que matar Tá o amor satão, não há Bem ou mal tô lá Mas cês querem onde há Qual que tá daliou e seja Tchau, gente, escoia Chega mó que me batava Pois é certo, minha mamãe Capara nem hora de julho Interessa, pai, ai, ô Olha Deus com fadja, onde é, ô Olha, mãe, ai, ô Cabo de safadja e vive Comedi, comedi Para a sua janela, ora Nem comedi Comedi não com gara e com fé Não comedi Nunca não me esqueci, eu não é Vive-se, no Baby, no Meca bom, meca bom, bom, bom Meca bom, meca si, gajé bom, bom, bom Jefe diga, caraca, ele é bom, bom, bom Olha, mãe, gajé, mao, niggé, bom, bom, bom Check it out Meca bom, meca bom, bom, bom Meca bom, meca si, gajé, bom, bom Jefe diga, caraca, ele é bom, bom Quando a mãe gajé, mao, niggé, bom, bom Check it out Meca bom, 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 bom Tchau, tchau.